Música Abordar temas relevantes e levar tudo aquilo que é discutido na Faculdade de Ciências Sociais para todos os alunos da PUC Campinas. Essa é a proposta da parceria entre professores e estudantes do curso com o projeto Palavra Livre, promovido pela Coordenadoria Geral de Atenção à Comunidade Interna, a CACI. Eu faria isso, Tiago, não me preocuparia em escrever nada. Nós estamos preparando temas que os alunos já têm discutido nas salas de aula das Ciências Sociais para poder dividir e também criar uma reflexão interdisciplinar em diferentes outros cursos e diferentes outros centros. O professor Glauco Barsalini, um dos coordenadores do grupo de estudo, explica como surgiu a ideia de desenvolver esse projeto. A Faculdade de Ciências Sociais é uma faculdade bastante antiga na universidade, já tem 70 anos. E nos últimos tempos a gente tem sentido que ela tem dito menos para a universidade do que ela deve dizer. Ela tem um corpo de professores já bastante estabelecido, né? E, assim, alunos que têm um preparo para poder discutir temas da atualidade, temas de conhecimento gerais, inclusive, da atualidade, que podem ser muito úteis para as outras faculdades, para os outros centros, para os alunos, enfim, da universidade em geral. Reunidos semanalmente, o grupo de estudos decide os temas das palestras e a forma de socializar com toda a universidade assuntos relevantes da atualidade. É uma oportunidade bem desafiadora, tanto que eu tenho muita experiência para discutir gênero, mas eu vou pegar um outro tema, que é a sustentabilidade, até para que eu possa aprofundar no conhecimento e possa transmitir esse conhecimento para outros colegas de faculdade. É desafiador. E se você tem interesse em participar das palestras, é só ficar atento às datas. Na terça, dia 2 de abril, às 6h15 da tarde, o tema é redes sociais e novos modelos de participação política. No dia 17, também no mesmo horário, o assunto será sustentabilidade no mundo contemporâneo. Em maio, as atividades serão no Campus 2. Dia 7, às 11h30, a palestra será sobre corpo e técnicas do saber. No dia 14, às 6h15, é hora de falar sobre relações interpessoais e tecnologia. No dia 4 de junho, às 6h15, no Campus 1, o tema abordado será questões de gênero no mundo do trabalho. No dia 14, às 6h15, é hora de falar sobre relações interpessoais e tecnologia. Música 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 Música